Vindo do Nordeste Brasileiro, chega o Rio de Janeiro José Alfredo, ainda solteiro, um cabra valente, mão mais novo, decente e traído Marido de Eliane, seu amor, na rodoviária Ainda perdido, vem Sebastião Seu novo amigo, Guilhavão do Norte Em dois dedos de prosa E faz do Zé cometa toda a pedra rosa Oh my God, que beleza, você vai se arrepiar No Monte Roraima, Garibá Arrume a cama esticadinha No meu império você vai ser a rainha Oh my God, que beleza, você vai se arrepiar No Monte Roraima, Garibá Arrume a cama esticadinha No meu império você vai ser a rainha Oh Marta Mas Sweet Child, chegou na área pra bagunçar A Imperatriz, monte da rua, a pedra favorita e ajuda o império a desabar Tem filho contra filho, tem cobra querendo fumar Cristina, filha do amor verdadeiro Salva os medeiros e vai pro Vicente jantar Na terra brilhante do amor verdadeiro O homem de preto é José Alfredo de Peteiro Sim Senhor, Santa Tereza conta a sua história E globaliza a saga do Comendador Comendador Na terra brilhante do céu do Império O homem de preto é José Alfredo de Peteiro Sim Senhor, Santa Tereza conta a sua história E globaliza a saga do Comendador